E aí pessoal, eu sou o Gusto Salgado, professor e cientista social, e vamos começar o suicídio. Essa série definitivamente não vai ser monetizada. Bem-vindos ao Salgado Social. Bom, pra quem tá chegando agora, deixa eu explicar algumas coisas do funcionamento aqui do canal. Eu faço playlists explicando os livros que eu tô lendo, coisas que eu tô estudando. Por enquanto foi apenas Marx, Durkheim e Weber, três autores fundamentais pra sociologia. Agora a gente vai tratar do suicídio, e eu explico capítulo por capítulo, tim-tim por tim-tim. E eu conto com vocês pra tirar dúvidas e me corrigir. Se você não entendeu alguma coisa, eu sou professor e preciso melhorar minha didática. Se eu errei, eu sou estudante e preciso melhorar minha compreensão da teoria. Então comentários são muito, muito bem-vindos. Se você gostou da ideia, olha lá nas minhas playlists. Eu tenho outras séries de alguns livros já concluídos e outros começados. Eu monto essas séries pensando em pessoas que não leram os livros, mas a assimilação é muito melhor se a explicação for acompanhada de uma leitura de vocês. Por isso eu sempre coloco as referências aqui, com as páginas e tal. Claro que nos primeiros vídeos eu não colocava porque eu não tinha me tocado o quão importante isso era. Só que desde que eu me toquei, eu sempre coloco as páginas do que eu cito. E se você for comprar o livro, usa meu link aqui embaixo, por gentileza. Ajuda muito o canal e ajuda a alimentar os meus gatinhos. Olha ele ali, olha essa patinha. Fala se não merece o seu like. E lá você vai ao ângulo de novo. Sem mais delongas, vamos ao prefácio. O Durkheim abriu o livro apontando pra um certo entusiasmo na época com a sociologia, mas que era acompanhado de uma compreensão simplista do que era a sociologia. E pior ainda, de poucas pessoas engajadas no fazer sociológico. O que é um problema, pois com pouco trabalho bem feito e muito interesse do público, acaba sobrando espaço pra sociologia mal feita ou para charlatães que se passam como sociólogos. Bem parecido com o que temos hoje na divulgação de ciências humanas e sociais aqui na internet brasileira. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações, às vezes tão amplas e tão apressadas, não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. A única coisa que se pode fazer é citar, ocasionalmente, alguns exemplos favoráveis que ilustrem a hipótese proposta, mas uma ilustração não constitui demonstração. Charlatões, se aproveitando de exemplos convenientes e sem critério de prática científica, não são coisas de agora. Eu sinto um abraço empático do Durkheim. E depois ele aponta pro quão recente é a sociologia, que é uma característica muito marcante da obra do Durkheim. Quem viu as outras séries que eu fiz vai lembrar disso. A precariedade dos resultados obtidos nada tem de desencorajador. É uma razão para fazer novos esforços, não para abdicar. Uma ciência tão recente tem o direito de errar e de tatear, contanto que tome consciência de seus erros para evitar que se repitam. Ele tá falando dos inevitáveis erros que serão cometidos pela sociologia por ela ser uma ciência nova. Não a referência de trabalho sociológico bem feito. Então serão eles, os sociólogos da época, os primeiros a tentar a tatear essa área de conhecimento. E, por isso, os primeiros a serem criticados e terão que defender a sociologia como ciência. E irão errar muito e muito. Tipo você, errando e ainda não ter dado like no canal. Qual é que é? Olha esse trampo. Olha essa série. Você não apoia divulgação de ciências sociais aqui no Brasil? Tudo que você precisa é apertar esse like aí. Não te custa nada. E ajuda um divulgador. Depois não reclama que não tem apoio à divulgação científica no país. Mas não importa. Se o sociólogo proceder desse modo, mesmo que seus inventários de fato sejam incompletos e suas fórmulas muito restritas, ele pelo menos será feito um trabalho útil a que o futuro dará continuidade. Assim, uma certa sequência tornou-se possível no trabalho científico e essa continuidade é a condição do progresso. É basicamente uma continuação do final das regras do método sociológico. Eu tô com a sensação de ver a sequência de um filme, saca? Até porque um livro vem mesmo depois do outro. Então fica as recomendações pra vocês verem a série do Regra do Método Antes de Vies. Já falei isso no vídeo anterior. Então o Dukar vai começar a falar da pesquisa que ele fez pra escrever esse livro aqui. Ele aponta que existe um mal geral tomando as sociedades europeias da sua época. Ele não diz o que é, mas por enquanto eu vou chamar de melancolia pra poder me referenciar a essa coisa. Mas que fique claro, sempre que eu falar de melancolia, pelo menos por enquanto, é um termo sem nenhum rigor científico. Sou eu, Augusto, dando um nome pra essa coisa, pra esse mal que assolava a Europa, ao qual o Dukar me está se referindo sem dar nome. É só uma ferramenta pra facilitar a nossa comunicação. Então, vou tratar como melancolia esse mal geral que assolava a Europa na época. As sociedades da Europa. Mas sou eu falando e não o Dukar. De nosso estudo, podem-se até extrair algumas indicações sobre as causas do mal estar geral de que sofrem atualmente as sociedades europeias. E sobre os remédios que podem atenuá-lo. Ora, o suicídio, na situação que se encontra hoje, é justamente uma das formas pelas quais se traduz a doença coletiva de que sofremos. Por isso, ele nos ajudará a compreendê-la. Isso é muito legal. É difícil trabalhar com o conceito de melancolia de forma estatística. Porque nem todo melancólico procura ajuda e por isso não há registros confiáveis de quantidade de casos. Agora, os suicídios são geralmente registrados e muito bem documentados. Porque nem todo melancólico procura ajuda e por isso não há registros confiáveis de quantidade de casos. Agora, os suicídios são geralmente registrados e bem documentados. É muito parecido com o que se faz hoje com o estudo de violência urbana. É muito difícil quantificar a violência em uma região porque nem todo delito gera registro. Pensa, quantas vezes vocês já não viram alguém sofrer alguma infração e não registrar de forma alguma. Então, uma das formas mais confiáveis de indicadores de violência são os homicídios. Porque homicídios gera registro. Pelo menos na grande maioria dos casos, né? Quando não somem com as evidências. Então, o dado de quantidade de homicídios é muito mais confiante do que a quantidade de delito. Tal como é mais confiante a quantidade de suicídios ser o indicador dessa melancolia do que a quantidade de melancólicos. É uma saída bem engenhosa do Durkheim que é utilizada até hoje, pra ser bem sincero. E depois disso, ele vai entrar numa discussão de como esse trabalho é um plano de fundo para a discussão da aplicação do método sociológico. Algo novo e já registrado lá nas regras do método sociológico. E que agora ele vai demonstrar sua aplicação. O método sociológico, tal como o empregamos, baseia-se inteiramente no princípio fundamental de que os fatos sociais devem ser estudados como coisas. Ou seja, como realidades exteriores ao indivíduo. O Regras do Método foi muito um prequel desse livro, um filme anterior. E por fim, uma menção honrosa aos estudantes que fazem o trabalho pesado para o professor orientador. Para isso, foi necessário fazer um levantamento dos dossiês de cerca de 26 mil suicidas. Classificando-os separadamente por idade, sexo, estado civil, presença ou ausência de filhos. O Sr. Moos fez esse trabalho sozinho. Levantar e classificar 26 mil casos de suicídio. Me lembra de quando eu fazia minha iniciação científica. E tive que ler todas as edições do Diário Oficial da Cidade de Contagem de Minas Gerais. De 2005 a 2011. Todas as publicações. E isso para selecionar as publicações de interesse. E depois classificá-las de acordo com uma tipologia criada pelo grupo que eu participava. A minha IC foi uma das coisas mais legais e mais chatas que eu já fiz na vida. E olha que eu sou professor de humanas, hein? E na moral, nem chega perto do trabalho que se deve ter dado para o coitado do moço. Afinal, eu ainda tinha computador e internet. Esse mano teve que fazer o trampo com o documento físico. Vale apontar que o Marcel Moos é sobrinho do Durkheim. E foi um dos nomes mais importantes da história da antropologia. Também é um mano bem da hora. Tema talvez para outro vídeo se um dia eu for para os lados da antropologia. Mas vou falar que isso não está no meu horizonte. Portanto, enfim. Estrelinha dourada pro Durkheim por ter citado e dado crédito aos seus auxiliares. Era sobrinho dele? Era. Mas é a primeira vez que eu vejo esse tipo de agradecimento nos livros que eu tenho lido. Então é uma estrelinha dourada despótica? É, mas ainda é uma estrelinha. Enfim, termina aqui o prefácio do livro. A gente vai finalmente iniciar a obra no próximo vídeo. Deixem seu like. Se inscrevam. Ativem as notificações. Se você for comprar o livro, usa meu link por gentileza. Considere apoiar o canal. E tchau.